O Fraquital e do meu lado esquerdo é o Jornal Fraquital na voz, DJ Quem ganhou, eu ganhei Mano, cê tá fodido, não sabe a diferença entre o ímpar e quer batalhar comigo É foda, mas cê tá só nesse caminho Quer rima, mas não sabe nem limpar a bunda sozinho Nessa fita aqui, você não consegue Cê pode tentar seguir nesse caminho, mas ele não prossegue Você não tem o flow, conteúdo, nem o show Cê pode fazer a rima, mas ninguém vai gritar Eu não sei a diferença, mas eu causo vim Cê não sabe a diferença, rima boa e ruim Porque sinceramente aqui você só manda maus Mas agora eu demonstro quem tem mais potencial Porque cê sabe, o rap tá em alta frequência Mas agora você sabe freestyle com inteligência Porque a sua rima é tosca Limpar a bunda com essas rimas eu vou limpar, hoje estou a boca Você pode até falar, mas cê não tem competência Fala dessa fita, mas nem sabe o que é potência Cê vê que o bagulho aqui é sem passar o tédio Tá no fundamental, nem chegou no ensino médio Cê fala de potência e eu não desanimo Como se eu não sei se é a maior potência Quando eu rimo, agora você tem que ver E com certeza meu mano, hoje cê vai me vencer É foda, mas no flow eu não me desespero Sua potência é tipo 10, elevado a zero Cê vê que nessa fita o conteúdo eu me espero Porque é dessa merda que eu faço e prospero Você fala até de zero Você fala até de zero, mas eu sou pensativo Eu sou gero, porque a sua mente eu desci negativo Agora você tem que ver a conta de matemática Mas o freestyle cê não põe em prática Primeiro onde foi pra conta E quem quer batalha pesada, violenta Cê não grita a mão pro alto e grita o seu crânio Terminou, começa, pode falar DJ Cês tão vendo que o talento ele não obtém Me cumprimentou porque não é que apanhar no segundo também Mas do mesmo jeito até deu uma embolada Mas não tem problema que sua morte hoje é decretada com decreto Até porque esse que é o dialeto Mas cê sabe que de talento eu tenho um afeto Mas aqui cê sabe que o meu ataque te afeta Mas eu tô na reta e pela boca cê só defeca É foda, mas eu digo pra você a sinceridade Eu te cumprimento porque eu tenho humildade Diferente de você que não é sinceridade Fala pra caralho, mas que cê fala não é verdade Que é bater de frente no tap com os moleque Que é rap mais do que cê pensa Que é fazer flowzinho com o rec Mas cê vê que o bagulho não é só pose No seu dia não é hoje, tô aqui desde 2014 De 2014, cê tá nessa parada com essa cima Parece que até agora não fez nada Mas sinceramente, mano, não entendi o que cê fez E eu mudei essa batalha em uns seis meses É foda, truta, mano, ia sem desmerecer O Dória não fez nada igualzinho a você E eu falo pra você o hip hop que convém Dória é o pau no cu e você também É, pode crer, o cara fala palavrão Porque não aguenta, tem que abaixar pro baixo escalão Mas aí cê sabe, meu mano, cê vai ir pro valão Baixa o escalão, só cara, eu faço discadão Ah, pode ir pra entrar, truta, cê vem nessa queixa Não fala padrão, só porque sua mãe não deixa Quer bater de frente, mas aqui você não aguenta O moleque é zoado, não sei por que que tenta Calma galera, calma galera que tem os jurados Tá, um a zero pro terceiro round Jurados votam em três, dois, um Cheio das graças Terceiro round, agora é para o empa, mano É isso, fraco e tal na voz Terceiro e decisivo round Pode soltar DJ e quem quer batalha pesada Mão pro alto e grita o seu crânio Grita! Os cara fala esplano, mas esse mando já tá esplanado Eu ganho de você mesmo tá no enferrujado O meu rap é pesado, hoje cê vai ser ferruado E é dessa fita que cê não entende o recado Porque cê fala fala, no fim cê fala demais Porque no conteúdo cê sabe que não é capaz Porque não sei por que tenta e eu fico nessa dúvida Hip hop é qualidade, eu faço rima e música Não, você não faz rima e música Até porque cê sabe de rap Eu tô na busca, eu tenho sede Eu falo pode vá Então fica na música Pois você não serve pra rimar Mas agora meu parceiro você sabe Que eu sempre demonstro sempre Muito 100% habilidade Porque cê sabe Meu mano eu não perco o tempo Agora você sabe Seu rap é no momento Cê não sabe que eu é rap muito menos E que a essência é o que eu tenho de talento Esse otário tem de prepotência E é por isso que cê se perde na própria existência Batendo de frente comigo Você vai entrar em desistência Ele fala essas paradas E você tá parado Se esse é o caso Nós dois estamos zerados Aí vocês não tem que até pegar E com certeza você sabe Sua verdade e eu vou escrever É, foda essa fita Eu tenho que te falar Cê tem muito pra aprender Tenho muito pra ensinar É por isso que é melhor Você chegar e escutar Porque do jeito que cê tá Cê só sabe falar Eu só sei falar Meu mano eu faço frio É claro que eu vou falar Para o povo ouvir E com certeza eu faço resumo Não tem ninguém pra ensinar Porque todo mundo na vida é aluno Na última curva Na última Lazaraio Cês ouviram Cês tão ligado Pela ordem Barulho para Fraquital Barulho para Joanão Por vocês 1 a 0 Joanão Os jurados votam em 3 2 a 1 2 a 1 para a Joanão O Joanão está